Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem? Mais um dia, quarta-feira, não é? Estamos chegando ao finalzinho do mês e vamos para mais uma aula de geografia, tá bom? Olha só, na aula passada, a tia passou um exercício para vocês, foi isso? Um exercício e agora vamos fazer a correção dessas questões, tá bom? Então, vamos pegar o nosso livro de geografia, o lápis e a borracha e conferir as respostas, certo? Vamos lá para a página 16 do livro, olha só o que tem na página 16 do livro de vocês, olha, vamos conferir a resposta dessa página, vamos lá. Olha só, complete o quadro escrevendo o nome de cada profissão na coluna correspondente. Então, vocês estão observando aqui o quadro, tá? Temos aqui os profissionais e vocês irão escrever o nome de cada profissional e depois fazer o que se pede, tá bom? Então, o primeiro profissional que vocês estão vendo aí, né? É o professor, número 1, professor, o número 2, caixa de supermercado, número 3, telefonista, número 4, mecânico, número 5, operador de linha de montagem, número 6, agricultor, número 7, seringueiro, extrativista e número 8, cozinheiro, tá bom? Esses seriam os nomes que vocês deveriam colocar aqui nesse quadro, tá certo? Lá, aí depois, na letra A, ele pega o seguinte, marque um X no quadro que corresponde ao setor da economia de cada profissão. Lembrando, o primeiro setor, tem um primeiro, vocês estão observando o quadro aí, o primeiro setor é o setor primário, o segundo setor é o setor o quê? Secundário, e o terceiro é o terciário, tá bom? Seguindo aquela sequência que nós estudamos, certo? E a letra B, marque um X para cada uma das atividades, indicando se predominam na cidade ou no campo, tá bom? Então, vocês iam colocar também essa informação, certo? E a letra C, após o preenchimento do quadro, analise onde há maior diversidade de profissões, no campo ou na cidade. Então, vamos lá marcar o quadro, prestando atenção, vamos lá. O professor, ele é de qual setor da economia? O 3, setor terciário. Marca um X lá no 3, ó. Olha só, igual de estar aqui nesse quadro aqui, ó. Tá bom? O 3. E predomínio das atividades aonde? No campo, ou, desculpa, na cidade, tá bom? Coloquem aí na cidade. É, caixa de supermercado, também o 3, tá? Marca lá no 3, setor terciário, também predomínio na cidade. Telefonista, também o 3, terciário, predomínio também na cidade. É, o mecânico, também terciário, predomínio na cidade. O operador de linha de montagem, é o que? Secundário, tá? Ele vai produzir, né, o produto. Então, é o secundário, o número 2. E predomínio da atividade na cidade. Agricultor, é o primeiro, o que? O primário, né, o primeiro. E predomínio aonde? No campo. E o seringueiro, extrativista, também é o primeiro, o número 1. E o setor, é o campo, também. E o último, cozinheiro, é o terceiro, o terciário. E o predomínio é a cidade, tá bom? Então, esse quadro vai ficar nessa sequência que eu falei pra vocês, tá bom? Agora, vamos para a página 17. Lá na página 17, vocês vão encontrar esse gráfico aqui, ó. Observem aí o gráfico, vocês estão vendo aí o gráfico, né? Onde tem o título, distribuição das populações urbana e rural no Brasil. Então, vocês estão vendo aí o gráfico. Esse gráfico tem duas cores, né? A marronzinha significa áreas urbanas. E a amarela significa o quê? Áreas rurais. E nós temos aí as datas, tá? De 1940 até 2010, tá bom? Os anos lá embaixo, vocês estão observando que embaixo vocês têm isso. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Vamos lá. Letra A. Qual é o tema representado no gráfico? Qual é o tema? Lá em cima tem no gráfico, ó. Lá em cima no gráfico, vocês estão observando que tem a distribuição das populações urbana e rural no Brasil. Essa seria a resposta. Letra B. De acordo com os dados do IBGE, em 2010, a população brasileira estava concentrada na área urbana ou na área rural? Olha só lá em 2010, analisando gráficos, estão observando aí. Vai estar o quê? Na área urbana. Área urbana, tá bom? Só observar que a parte marrom é a maior, então é a área urbana. E letra C, em sua opinião, por que a maior parte da população vive em área urbana? Por quê, pessoal? A maior parte da população vive na área urbana e não no campo, na área rural. Então, aí no caso, como vocês podem ver, como a mecanização do campo, a maior oferta de emprego ficou o quê? Porque na área urbana, né? Então, o campo, ele foi se modernizando, as pessoas foram colocando muitas máquinas e aí as pessoas começaram a ficar sem trabalho. Então, foram buscar novos empregos na cidade, né? Na área urbana. Então, vocês iriam colocar mais ou menos essa resposta, tá bom? Combinado? Agora, nós vamos para a página 18. Na página 18, vocês também têm esta imagem, ó, na página 18. Terceira questão, tem o seguinte. Observe a chargue a seguir, depois escreva V para as respostas verdadeiras e F para as respostas falsas. Então, vocês estão observando essa chargue, né? Olha só essa chargue aí, bem interessante. Temos passarinhos. Os passarinhos, eles estão com uma trouxinha aqui, né? Com seus pertences, como se estivesse observando essa imagem, né? Essa pintura de uma planta, né? Essa tela. Então, vamos lá ver o primeiro quadradinho. Geralmente, as cidades apresentam poucas áreas verdes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, coloque em V. Próxima. A pouca quantidade de árvores nas cidades diminui a qualidade de vida dos moradores e dos animais? Verdadeiro também. Próximo. As cidades concentram edifícios comerciais e empresas prestadoras de serviços? Verdadeiro também. Nos centros urbanos, há poucos espaços disponíveis, o que resulta na construção de altos edifícios? Verdadeiro também. E a última. Plantar árvores nas cidades não ajudaria na qualidade de vida? Falso. Então, a única alternativa falsa aí é a última, tá bom? E vocês, ó, reescrevam a alternativa falsa corrigindo-a. Como é que ficaria essa frase corrigida? Ficaria como? Muito bem. Plantar árvores nas cidades ajudaria na qualidade de vida. É só você tirar a palavrinha não que a frase fica verdadeira, certo? Tudo bem? E na página 19, vocês iriam fazer uma pesquisa, não é? Vocês iriam pesquisar, fazer uma entrevista com algum profissional. Desculpa. Aí vocês iriam criar uma nova profissão, né? Criar uma nova profissão. Vocês acham que seria essencial e muito importante. Então, aí vocês estão vendo nesse quadrinho que vocês estão aí. Vocês iriam colocar o nome dessa profissão, setor de atuação, onde atuar esse profissional. Na área da saúde, na área da segurança, enfim. O que esse profissional ia fazer? Você ia colocar. E qual a importância desse profissional? Você também iria preencher. E depois você iria fazer a ilustração nesse espaço, tá? Desse profissional, tá? Então, vocês iriam aí, no caso, criar uma nova, um novo profissional. Uma nova profissão que vocês acham que seria muito importante que existisse nessa profissão, tá bom? Então, essa seria a resposta da página 19. E com isso, nós corrigimos o nosso exercício. E vamos agora iniciar mais um novo capítulo, tá? Que é o capítulo 3. Vamos lá para o capítulo 3? Olha só, no capítulo 3 do livro de vocês, nós vamos encontrar este tema. Relações entre o campo e a cidade, tá bom? Relações entre o campo e a cidade. Esse conteúdo, ele é muito parecido com o outro que nós estudamos em outra disciplina, né? Então, aqui vocês podem até ficar um pouco confuso, né? Mas aqui é geografia, tá bom? Então, nós trabalhamos isso já, mas nós vamos também trabalhar aqui, tá certo? Então, nós temos aí, relação entre o campo e a cidade. Aqui vocês estão observando, né? Nessa imagem. Olha só essa imagem que tem aqui. Que está no livro de vocês. Observem que aí vocês têm imagem de uma praça, né? Tem aí uma parte rural. E tem algumas perguntinhas sobre essa imagem. Vamos lá ver as perguntinhas? A primeira. Que paisagens você observa na ilustração? Acabei de falar, né? Nós estamos vendo aqui imagens da área rural e da área urbana, né? Paisagens rural e urbana. Letra B. Descreva os elementos que você observa nas diferentes paisagens. Então, que elementos nós podemos observar nesta imagem? Aí vocês estão observando que nós temos animais, né? Nós temos aí, na área urbana, vocês estão vendo aí, ó, uma venda de cachorro quente, né? Temos aí, caminhão, temos barraca de feira. Já na área rural, vocês podem observar que nós temos aí plantações, criação de gado, não é? Agora, letra C. Qual é a relação entre o campo e a cidade, tá? Qual a relação? Bom, gente, o campo, como nós vimos, ele fornece a matéria-prima para as pessoas na cidade, não é? Então, o campo, ele fornece essa matéria-prima para as pessoas na cidade. Então, as pessoas vão para o campo pegar a matéria-prima e levar para a cidade para produzir os produtos. Então, é a relação que uma área depende da outra, não é? Então, é isso que nós vamos observar nesse estudo, na página 21. Na página 21, vocês estão vendo, né? Há algumas imagens de uma área rural e de uma área urbana, né? Como vocês também podem observar nessas imagens aqui, né? Olha só o que o texto fala no livro de vocês. A circulação de produtos e serviços entre o campo e a cidade mostra a relação entre as atividades econômicas desses espaços. Para fazer o ketchup, por exemplo, né? O ketchup que nós consumimos, a indústria precisa de quê? Precisa de tomates. Produzidos onde esses tomates? No campo, né? O agricultor, por sua vez, para cultivar os tomates, precisa de equipamentos e máquinas fabricadas em indústrias que geralmente ficam onde? Nas cidades. De maneira geral, o campo produz os alimentos e as matérias-primas. As indústrias transformam o que é produzido no campo e os produtos servem para a distribuição e comercialização nas cidades. Já a cidade é prestadora de serviços especializados, como ciência e tecnologia. Então, vocês estão observando essa relação entre o campo e a cidade, um precisa do outro, não é? Então, vocês podem ver nessa imagem, uma feira, os produtos, na feira. E embaixo, vocês estão vendo aí o plantio desses produtos, não é? Então, olha só, um precisando do outro, não é? Vamos para a página 22. Na página 22, vocês estão vendo esse esquema. Olha só esse esquema aqui, ó. Observe o esquema. Nesse esquema, vocês estão vendo, ó, o tomate sendo produzido. Então, o tomate, ele é colhido, levado para a indústria. Onde ele é feito, né? O ketchup. E depois, o ketchup, ele é comercializado. Então, vocês estão vendo aqui todo o processo do ketchup. Olha só, as novas tecnologias para o trabalho no campo favorecem o setor da economia, denominado o quê? Agronegócio, incluindo grandes e pequenas propriedades rurais. A agricultura familiar abastece a população com os alimentos que são consumidos diariamente. Evidentemente, em média, 70% dos alimentos que chegam à mesa da população são produzidos pela agricultura familiar. E também nós já estudamos isso, né? Nós vimos que a agricultura familiar é onde a família trabalha, né? Toda a família trabalha, né? Naquela indústria, tá? E não é uma indústria tão grande, mas é uma indústria que está crescendo, né? E é chamada de agricultura familiar, tá? E na página 23, vocês estão vendo aí, é a questão que infelizmente acontece, a questão do desperdício, né? O desperdício dos alimentos, tá? Ele fala que um terço de todo o alimento produzido no mundo é desperdiçado. Então, a fome é um problema mundial e essa quantidade de alimentos desperdiçados poderia alimentar milhares de pessoas. Então, vocês estão vendo aí, olha só esse esquema, essa imagem, onde ele fala o caminho do desperdício no Brasil. 10% de tudo ou de todo o desperdício ocorre ainda na colheita, né? Na própria colheita acontece o desperdício. Depois, ele fala que 50% ocorre no manuseio e transporte, né? Esse produto. 30% ocorre nas centrais de abastecimento. E 10% são diluídos entre supermercados e consumidores. Então, olha só o processo, a etapa que acontece, né? Desse desperdício, onde poderia estar alimentando muitas pessoas com isso, não é? Então, deu pra vocês relembrar um pouquinho dessa relação do campo e da agricultura que nós já havíamos estudado? Muito bem. Então, em casa, vocês vão fazer uma atividade que a Tia vai colocar lá na plataforma sobre isso. Tá bom? Então, beijos. Até a próxima aula de geografia. Tchau. Tchau.